Oi gente, boa noite, seja bem-vindo ao que em breve, se Deus quiser, é só você ter coragem, vai ser a sua nova moradia, vai ser o seu novo lar e você vai sair do aluguel, porque com Esplanada Jaú, tudo isso é possível, a partir de já você pode clicar no link que está na descrição do vídeo e eu garanto, Eduardo tá aqui, o Eduardo além de empresário é empreendedor, ou seja, pode ter certeza, as menores taxas com as melhores condições, porque tem muitos benefícios em adquirir qualquer um dos três tipos de planta do Esplanada Jaú, não é isso Eduardo, boa noite? Exatamente, Esplanada Jaú é um empreendimento que nós temos três tipos de plantas, todas elas se enquadram dentro do programa Minha Casa Minha Vida, com entrada facilitada, a consultora agora está fazendo um bônus de lançamento, que é para poder trazer o pessoal aqui para o nosso plantão e vamos mostrar para todos esse decorado que está maravilhoso, gostaria de trazê-los todos aqui. Viu, então quer dizer que eu consigo comprar pela Minha Casa Minha Vida que garante juros lá embaixo, subsídio lá em cima, você até falou em bônus, aí eu escutei que tem tudo junto aí, chega a 18 mil reais, é isso? Então a gente tem o subsídio do Minha Casa Minha Vida que pode chegar até 55 mil reais por dentro do programa, a consultora está dando o subsídio aí, um benefício de até 14 mil reais, tá? Dependendo da forma que for pagar, se for a vista e tudo mais, a gente consegue dar mais um descontinho bem legal aí e recomendo a todos vir aqui conhecer esse empreendimento que é nosso orgulho aqui, Eu sou de Jaú e é um prazer estar fazendo empreendimento aqui. Beleza, Eduardo, obrigado, viu? Agora eu quero falar sério com você que precisa e quer sair do aluguel, você tem a chance de adquirir apartamentos com um, dois ou dois dormitórios com suíte. O Lucas está rodando pela sala, pelas acomodações, todos os apartamentos das cinco torres do Esplanada Jaú, todos são avarandados, inclusive com uma área gourmet para você. Ou toda a área, toda a área que compõe as cinco torres do Esplanada Jaú, vão ter espaço para co-working, tem academia, tem mini mercado, tem quiosque gourmet, tem salão de festa, tem piscina com deck. Você também vai ter área para as crianças, sala de jogos, além de morar em todo esse ambiente lindo. Você que é solteiro, você que é solteira, você que está no aluguel com a família, tem quarto para todo mundo, espaço para todo mundo. O Lucas vai mostrar mais uma vez um pouquinho desse apartamento decorado, que é inclusive uma excelente sugestão para você. E você merece o melhor, você merece sair do aluguel e dá para sair do aluguel com o Esplanada Jaú. Você pode e deve, inclusive, tanto clicar no link e conversar com o pessoal, ou caso você seja amigo de corretores, por exemplo, das imobiliárias Jaú, imobiliárias Gabriel, imobiliárias do Cacá, do Cacamarô, e também da imobiliária Ideal, você pode procurar qualquer um dessas imobiliárias e os corretores parceiros dessas imobiliárias. Faça o seguinte, venha até o apartamento decorado e você vai ter certeza que de verdade você precisa sair do aluguel morando no Esplanada Jaú. Cinco torres, um empreendimento gigantesco que merece ser seu.